É um prazer ter todos. Todos escutam lá no fundo também? Boa noite, pessoal. Vai começar o Casório Caipira. É a quarta edição da Daomolina e a quermesse foi montada por gente muito charmosa presente aqui. A patroa foi Dona Viviane, com a colaboração do seu Daomolin, que cedeu suas dependências de hoje com a ajuda do seu Everton, que também é responsável pelo Quentão. E as amigas que vieram de longe. A Dona Jai, a Dona Márcia, a Dona Rose, o Sr. Guilherme e o padre aqui também ajudou. Nós estamos aqui reunidos para celebrar o dia do Sr. Antônio Minto. O Sr. Antônio, que é o casamenteiro, que virou até santo, veio um dia próprio, é um rapaz muito bom, e com a ajuda ele vai agora, no dia de São João, casar bastante gente nessa cidade. Pelas belezuras que nós estamos vendo no salão, acho que vai ter mais casório do que o programado. Então, se alguém se animar, é só avisar que no fim a gente faz uma bênção e aproveita que o baile está montado. O moço Evandro é o noivo, fio do Sr. Dirceu e da Dona Maria. É um moço inteligente, lida com o negócio de casa, constrói que é uma belezura. A moça Fernanda é fia da Dona Marilda do Sr. Maurício. A noiva é uma belezura também. E ela emjeita os desdentados. Isso aí, é só chegar lá que ela troca a chapa, bota dentro de ouro. É uma maravilha, tá? Tudo na moda. Então, queria que todos se acomodassem no salão, porque nesse momento nós vamos chamar aqui que entre o noivo e a família. Esse é a doiva? E agora, uma salva de palmas para a entrada do noivo e a família. Amém! Aplausos Aplausos E agora, nesse momento, chamamos para a entrada da noiva. E agora, nesse momento, chamamos para a entrada da noiva. Agora, nós vamos fazer uma pergunta muito séria para a família do noivo e para a família da noiva. Família da noiva, vocês concordam com esse ajuntamento? Sim! É bom? É bom? Família do noivo, vocês concordam com esse ajuntamento? Concordamos! Ai, concorda! O que ela está fazendo mais? Márcia! Márcia! Alguém aqui da festa tem alguma coisa em contrário com o ajuntamento desses dois que fale agora ou cale-se para sempre? Pelo silêncio do salão, entendemos que não. Manda bala, Fábio! Pois então, pela graça do Senhor Jesus Cristinho, que Deus, nosso Criador, dessa família toda reunida, das gerações que vieram antes, das gerações que vêm no futuro, que representam aqui pela nossa querida Isabelinha, nosso futuro de todos, pedimos, nesse momento, a entrada dessa aliança! E agora, pelo poder do afeto que junta as pessoas de bem e que querem felizes umas às outras, que desejam cuidar umas das outras, e que têm o amor como seu maior patrimônio azelar, eu lhes pergunto, senha moça Fernanda, aceita casar com o senhor moço Evandro? mais alto! mas estamos emocionados! tá vendo? aceito! senhor moço Evandro, aceita se casar com a senha moça Fernanda? É, sim, sim. Olha o tamanho certinho. O que eu tenho, né? Sim, colega. Márcia, ótimo. Uau! Deus declaro marido e mulher. Pode viajar. Que isso? Calma. Não é amor de mel ainda. Que casal de festeja? Aê! Só aproveitando... Só aproveitando... Tem mais algum namorido pra se interessar? Quem se interessa pra aproveitar? Aproveita o casal. Não aproveita o casal. De qualquer jeito, todos os casais fiquem felizes, apaixonados. Sejam felizes. Tá no barco! Olha, o caldo da queiga, tá? O queia! Queia, a gente! Queia, a gente! Queia, a gente! Queia, a gente! A gente não tem que fazer, não! Quem é que a gente não tem que ter de fato na semana, que tem que ser feliz mal.